Música Empresas, diretamente, e depois percebi, e muito decorrente daquilo que eram as nossas necessidades quando eu comecei a ter contato com as redes sociais, que era, eu não queria alguém que fizesse o agendamento ou o planeamento das redes sociais para nós, eu queria alguém que nos ensinasse a fazer e que estivesse lá e que nos pudesse corrigir algumas coisas, ensinar como é que se fazia e pensei, ok, como isto é uma necessidade que nós tivemos, de certeza que há outras pessoas que precisam disto e de facto a coisa começou a ficar muito mais forte quando percebemos que era esse o caminho de começar a fazer sessões individuais, sobretudo com mulheres que tinham pequenas empresas ou algumas até um bocadinho maiores, mas que precisavam aqui de uma orientação nestas coisas e foi aí que começou tudo a fazer sentido. Então quais é que são os serviços que têm, o que é que ajuda as pessoas a fazer? Sim, nós em casos, ainda hoje em casos muito específicos, quando há pedidos fazemos completamente nós a gestão das redes sociais, fazemos completamente nós a parte do marketing de influencers e outras coisas ligadas a esta área quando é preciso, mas sobretudo, e o nosso forte, são sessões de coaching porque eu depois fui também tirar formação em programação neurolinguística Sim, porque se dá pouco já me cansava, não é? Exatamente, porque o dia tem 24 horas e depois ainda há noite, não é? Sim, verdade, temos mais coisas para fazer ainda Portanto, fui fazer formação com programação neurolinguística Portanto, fazemos sessões de coaching para quem precisa, de facto, ali para começar ou de um empurrãozinho para perceber qual é que é o caminho e para onde é que vai e fazemos a mentoria exatamente à gestão de... Portanto, depois depende muito um bocadinho do que é que a pessoa está a precisar naquela altura Há mulheres que, de repente, por algum motivo, começaram a trabalhar mais em casa e o que está a ser difícil é, como estão em casa, separar aquilo que é a vida enquanto mãe enquanto esposa, enquanto pessoa que está em casa a trabalhar e as coisas da casa e que têm ali uma dificuldade em organizar o tempo e às vezes é uma sensação até um bocadinho sufocante de ser estas coisas todas 24 horas por dia ao mesmo tempo Portanto, ajudamos com a parte de gestão de tempo a gerir este tipo de emoções e depois também fazemos, para quem precisa, como é que crescemos no Instagram como é que fazemos a lista dos e-mails funcionar campanhas, parcerias que podemos fazer Portanto, acaba sempre por ser elas têm as sessões comigo mas depois há uma coisa que funciona a semana toda porque estamos sempre à distância de uma mensagem no Instagram Essa parte aí das redes sociais é fantástica, é que pode fazer o trabalho de casa ou de qualquer lado Exatamente, sim E portanto, também estamos sempre e às vezes coisas que até não estão bem nas ideias delas nós temos, mas era mesmo isso, se fizéssemos isto agora vá lá, vamos fazer esta coisa Portanto, acabamos por ajudar num todo dependendo daquilo que é as necessidades na altura E como é que é trabalhar com mulheres empreendedoras que se querem expandir aqui nesta área? São, é fantástico Eu tenho noção de que tenho um privilégio gigante Acho que vai perceber mais ou menos isto, não é? De passar o dia a ouvir mulheres que têm histórias de vida fantásticas que têm uma garra e uma motivação fantástica Há vezes em que eu acabo, sobretudo, as primeiras sessões quando ainda não estamos a conhecer, que eu acabo e penso Meu Deus Como? As histórias mesmo inspiradoras Sim, sim E as agendas completamente... Loucas Sim, como é que alguém consegue fazer aquilo tudo no mesmo dia Portanto, são mesmo pessoas incríveis É uma sorte gigante E depois o melhor é mesmo vê-las a crescer e ver as evoluções e receber o e-mail no dia a seguir Ah, já experimentei esta técnica Hoje consegui fazer isto E pronto, aquilo é As vitórias delas são as minhas também Quais é que são aqueles pequenos truques que pode revelar aqui Aqueles que pode revelar para ajudar nesta área toda das redes sociais, Instagram e afins É assim, há muitas coisas e isto depois vai sempre depender muito do que é que é o negócio em si para quem é que estamos a falar, etc Mas eu acho que passa sempre tudo muito por uma organização e as primeiras partes é sempre muito organizar aquilo que está um bocadinho desorganizado Porque gerir uma conta se falarmos só no caso do Instagram em condições, dá imenso trabalho Sim, mas antes aquilo era uma brincadeira Aquilo toda a gente fazia um Instagram Agora aquilo é... Sim, sim, aquilo é... Aquilo é horrível São umas produções São umas produções É tanta coisa há tanto tempo É uma loucura Sim, graças a Deus As tendências mundiais é que a coisa fique cada vez mais natural Até por... Mas também não estou ensinada das todas Sim, sim, mas que a coisa fique mais... Ou seja, aqueles Instagrams que nós víamos antigamente é assim uma coisa muito produzida as pessoas cada vez mais vão achar... As pessoas já não gostam Porque é nem que é natural Não gostar menos Exatamente Porque assim, nós hoje em dia isto faz muito sentido se pensarmos que hoje em dia a maioria das compras que nós fazemos acontecem online Portanto, antigamente nós íamos a uma loja estava lá a pessoa e a pessoa que lá estivesse ia nos aconselhar ia nos ajudar a escolher ia nos tirar dúvidas e nós tínhamos ali uma cara para pôr à coisa Hoje em dia isso já não acontece não é? E portanto, cada vez mais as pessoas começam a procurar este tipo de interação quando estão a ver as redes sociais da marca E portanto, é importante haver caras por detrás portanto, verem quem são as pessoas às vezes é uma das dificuldades que eu mais vejo que elas têm é mas então, mas eu estou a vender isto porque é que a minha cara é que está... Mas é que as pessoas querem a proximidade Exatamente, querem saber quem é e querem comprar àquela pessoa que elas confiam e depois a longo prazo é algo que dá muitas vantagens quando as marcas apostam em fazer uma coisa mais assim Portanto, é sobretudo a maior dificuldade que eu vejo que as pessoas têm é descomplicar porque às vezes podemos ter uma coisa com muito, muito bom aspecto mas se conseguirmos ferramentas simples que existem de agendamento e algum tipo de planeamento por trás a coisa acaba por ser muito mais fluida e não temos que estar todos os dias ali à pressa Ai meu Deus, o que é que eu publico hoje? Já está e poupa-se muito tempo Nós temos umas fotos que a Mia trouxe Sim Vamos ver, vamos comentar Ok Vamos lá ver então as fotos Então Isto são as minhas meninas todas É o que elas são São super mulheres São mulheres, são amigas são chefes e são filhas São tudo Elas são maravilhosas E são muitas coisas Isto é exatamente também porque nós para além daquilo que são as nossas clientes as pessoas que trabalham connosco queremos também ajudar a inspirar toda a gente a conseguir descobrir o potencial que tem dentro delas e a sentirem compreendidas portanto isto é é uma das das mensagens que nós vemos espalhando porque porque eu acho que todas as mulheres são incríveis É verdade Sobretudo se nós olharmos para o mundo dos negócios que é maioritariamente dominado por homens não é? E onde ser homem e ter um e ganhar muito dinheiro é uma coisa que é muito bem vista mas se for uma mulher já é uma coisa um bocado estranha Ah, aquela está ganhando dinheiro Hum, estranho Não é? Aquela fez para isso Anda toda arranjada toda dondoca mas o que é isto? E estar em casa na cozinha Exatamente E é preciso nós nos apoiarmos umas às outras até porque sobretudo nós enquanto mulheres desde o início desde novinhas somos ensinadas e instigadas a competir umas com as outras É verdade Não é? Portanto é perceber que e é uma das das nossas frases e uma coisa que eu acredito muito que é acontece uma magia quando as mulheres se juntam e se apoiam umas às outras e não passamos a vida a competir e portanto é um bocadinho estas ideias que nós temos e que nós tentamos espalhar Pois E aqui Pois Não dormimos As mulheres coitadinhas não sei como é que elas aguentam tanto tempo sem dormir mas é verdade Não dormimos Pronto É Pronto Aquelas coisas que nós temos de dizer a nós próprias não é? Todos os dias Para relaxar um bocadinho vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Sempre aqui É assim estas as mensagens que nós tentamos que as pessoas que nos cheguem percebam que nós temos todas um potencial gigante Isto é das nossas sessões Portanto no final da primeira sessão vai sempre uma fichinha com aquilo que é a nossa avaliação inicial Portanto aquilo que nós percebemos ajudamos aqui também a perceber logo ao início para além de definição de objetivos ver aquilo que é o os horários o que é que podemos fazer para utilizarem o tempo de uma forma um bocadinho mais consciente não trabalhar mais mas perceber onde é que estamos a gastar as horas do dia muitas vezes estamos a gastá-las em tarefas que só nos deixam exaustas e que podiam ser feitas de uma forma mais simples ou até podiam ser feitas por outra pessoa e depois também tentamos olhar para aquilo que é o espaço de trabalho o ambiente porque sobretudo quando se é mulher Vai carregar temos a organização não é de todo bom Sim, sim e o facto de termos as pessoas com quem somos casadas ou com quem vivemos juntas em casa que também precisam de nós as responsabilidades que existem com os filhos a responsabilidade que existe para com os pais porque as mulheres acabam infelizmente ainda hoje em dia por assumir quase o papel todo cuidador da figura cuidadora em casa e portanto também perceber quem é que são estas pessoas que precisam delas porque não existe uma mulher empreendedora que esteja a trabalhar sem estes fatores todos que estão à volta e de que forma é que os podemos gerir portanto é um bocadinho por aí depois fazemos o nosso plano de ação logo desde a primeira sessão que vai todas as sessões aumentando mudando coisas portanto tudo aqui é justamente é mesmo dividir passo a passo é perceber para onde é que nós queremos ir e tarefa a tarefa perceber o que é que nós temos que ir fazendo para lá chegar e o que é que mais vai aprendendo ou que tem aprendido com estas mulheres neste trabalho tudo é possível conseguimos fazer tudo sempre que de facto gerir as coisas não é fazer mais mas é fazer diferente sobretudo às vezes conseguimos resultados completamente incríveis e depois elas têm são histórias maravilhosas são sempre assim coisas o poder que a mulher tem dentro de si e as coisas que as mulheres conseguem fazer que atenção não estou a dizer que não há homens mas como existem estas dificuldades todas acrescidas porque existe todo um outro conjunto de papéis que o homem não é esperado do homem mas é da mulher exatamente socialmente a mulher são impostos este tipo de coisas é incrível as coisas que elas conseguem fazer e quais são os maiores desafios que enfrenta trabalhando nesta área e com as mulheres é não ir lá para casa eu faço eu vou e eu faço portanto acaba por ser um bocadinho assim é óbvio que depois há sempre as questões ligadas a histórias que nós nos identificamos mais do que outras e fica ali um bocadinho complicado às vezes também perceber onde é que eu passo atrás exatamente onde é que ficam as coisas e pronto é mais um bocadinho assim e depois a gestão dos horários e dos tempos bem que nós temos uma vantagem que há muito tempo que decidimos que todas as sessões são feitas online exatamente para ser completamente adequada àquilo que são os horários das senhoras portanto muitas vezes é ver quando é que o o bebê não sei quem faz a cesta a hora que os miúdos vão para o Karaté que é para conseguirmos ir só em deslocações só em viagens já estamos a poupar imenso tempo e portanto a ideia é mesmo serem coisas que são aqueles 45 minutos e é só aqueles 45 minutos que nós vamos ocupar que é para o resto estar da agenda estar livre portanto são mais essas coisas assim e qual é que é a melhor parte para si de trabalhar com este projeto é um é sentir efetivamente a diferença que nós estamos a fazer é perceber as famílias que nós estamos a ajudar a serem diferentes e a terem mais espaço e mais tempo para aquilo que é mais importante e e sobretudo o perceber que isto faz sentido eu lembro-me que ao início quando eu tinha esta ideia daquilo que e atenção que nós estamos muito longe do ponto onde eu quero chegar mas quando quando eu tinha a ideia eu acho que queria fazer isto havia vezes que olhava para as pessoas lá em casa e dizia vocês acham que eu estou maluca acham que isto faz sentido porque é uma coisa que não pelo menos nestes moldes não se conhecia em Portugal algumas pessoas fazem coisas parecidas mas sobretudo nos Estados Unidos e portanto foi muito achar de estou doida isto não isto não vai acontecer as pessoas não vão perceber mas aconteceu sim e portanto para o futuro quais são que isto continua a crescer muito uma das coisas que nós queremos mesmo muito fazer é criar mesmo em sentido de comunidade ainda não percebemos muito bem como mas esta partilha de experiências e de dicas e isso tudo não passar só de mim para elas mas também entre elas porque acho que há muita coisa que se pode ganhar de haver uma partilha mais interna portanto nós estamos eu vou dizer assim mas se calhar só para o ano já estamos a desenhar a tentar perceber como é que conseguimos fazer uma parte do nosso site que seja só para membros e portanto de haver esse tipo de fóruns e temas exatamente para elas conseguirem também entre elas haver uma conexão é óbvio quando eu percebo que há alguém que tem a solução e uma outra que está com o problema também as põe em contacto umas com as outras mas para ser uma coisa mais natural e portanto haver ainda mais esta partilha de histórias e de experiência que é tão importante a minha estamos a acabar vai ter que voltar para falar de muitos mais ações que podíamos falar mas convidar as pessoas lá em casa a procurar-lhe e a procurar estes projetos e estes serviços exatamente portanto no Instagram Mia de Seixas não encontrei ainda mais ninguém com o meu nome portanto eu costumo ser fácil de encontrar por exclusividade exatamente temos também o nosso site que é www.miadeseixas.com onde nós partilhamos muitas coisas temos o blog e temos também outras ferramentas e qualquer coisa é só mandar uma mensagem ou mandar um e-mail para miadeseixas.com que eu ou alguém da equipa vai responder e estamos aqui para ajudar muito bem muito obrigada Mia foi um prazer obrigada eu até uma próxima obrigada obrigada